Salve, salve rapaziada! Tamo aqui com o PES 2023 de fevereiro na versão do MR Games e do Henrique XP Então a gente vai dar aquela olhada de sempre aqui que a gente sempre faz nas faces aqui, nas escalações dos jogadores Tamo aqui no São Paulo você que é torcedor do São Paulo aí ó já vai dando uma olhada se tá tudo certinho se as escalações estão corretas se as faces também tão batendo aí se tá tudo direitinho claro que tem algumas faces aqui que são padrão mesmo do jogo não são as faces reais aqui editadas mas a maioria aqui tá tudo direitinho pode observar aí ó a face do Rafinha tá muito boa Tamo aqui no Grêmio agora rapaziada você que é torcedor do... Cara, eu nem sabia que o Diego Alves tava no Grêmio meu Deus do céu Mas você que é torcedor do Grêmio aí ó Já vai dando aquela olhada também pra ver se tá tudo direitinho se a escalação tá correta então vocês vão observando aí ó deixa eu voltar aqui ó Pedro Geromel, a face dele tá bem da hora né rapaziada então vamos subindo aqui vamos dar uma olhada aqui ó torcedor do Grêmio burro e feliz avisa pra mim aí se tá tudo direitinho e tamo aqui com ele a lenda viva Luiz Soares então vamos subindo aqui o Michael, cara já jogaram o Michael até pro Grêmio aqui meu amigo meu Deus do céu Tamo aqui no Corinthians agora aí o Roger Guedes o Yuri a face do Yuri tá muito boa aqui nessa versão cara mosquito sorridente alguma coisa aconteceu aqui com o cabelo do mosquito porque eu lembro dessa face aqui da outra versão mas não tava assim não alguma coisa aconteceu nesse cabelo aí temos Juliano Júnior Moraes e toda aquela rapaziada Fausto Vera aqui ó face atualizada o Michael tá muito bom o problema é que tem dois Michaels aqui não sei o que foi que aconteceu véi não lembro de ter outro Michael no Corinthians não mas aí o Renato Augusto sorridente pra caramba o Paulinho aqui ó caraca a face do Paulinho tá muito boa e a do Adson também eu já tinha olhado aqui antes a face do Adson tá muito top temos o Rony Rafael Ramos toda aquela galera aqui Xavier que ninguém nem mais fala o Vitor Cantillo o Balbuena o Gil essa face aqui acho que não é a original do Gil não alguma face meio padrão aqui do jogo mas tudo bem temos o Fagner aí o Bruno Melo o Bruno Mendes e o Fábio Santos também tá muito top a face do Fábio Santos cara aqui no Flamengo é onde tem as faces mais bem feitas cara aqui no Corinthians também mano então vamos descendo aqui ó Pedro Bruno Henrique o Marinho sempre tá muito boa só essa tatuagem dele ficou meio um pouco bugado meio bugadinha temos o Everton o João Gomes que era pra estar no Overhampton cara eu baixei a versão que era pra ele tá lá só que quando eu baixei eu não sei o que foi que aconteceu que ele não tá no Overhampton ele tá aqui no Flamengo ainda mas tudo bem temos o Gerson Everton Ribeiro Arrascaeta o Pulgar o Vidal aqui que tá com o Moicano Branco agora Thiago Maia vamos descendo aqui ó eu sei que é torcedor do Flamengo aí ó a face do Davi Luiz tá muito boa mano uma das melhores faces que tem aqui e vamos descendo aqui que tem mais gente o Rodrigo Caio também tá muito boa algumas das melhores faces estão aqui no Flamengo então vamos descendo aqui o Felipe Luiz aí ó a face também tá da hora e o Santos e o Hugo Souza aqui ó que tá sem face aparentemente tá com a face normal aqui do jogo agora estamos aqui no Santos eu sei que é torcedor do Santos aí ó já vai conferindo aqui as escalações e as faces bom aparentemente as faces eu tô vendo a maioria aqui padrão velho é que eu não conheço muitos jogadores do Santos mas você consegue perceber quando a face é realmente do jogador tipo a face que os caras editam e quando a face já é uma face que tava no jogo velho dá pra gente saber então na maioria aqui no Santos eu tô vendo muita face tipo do jogo mesmo velho não é uma crítica cara não é uma crítica só tô comentando mesmo por fora agora estamos aqui no Fluminense a face do Cano tá muito boa já tinha visto antes o Cano também tá muito boa essas duas faces aqui ó tão muito top velho muito bem feita vamos desse cara esse maluco aqui tá com a cara do Robinho meu amigo mas beleza vamos descendo aqui vários jogadores aqui ó Felipe Melo tá com a cara um pouco bugada aqui na verdade o olho um pouco bugado um pouquinho só o olho ali mas tá de boa vamos descendo aqui o Alexandre Pato também tá muito bem feito e vamos lá vamos ver aqui jogadores do Fluminense algumas faces também tão meio padronizadas aqui mas tudo bem velho sempre tem aqui nos times agora a gente tá aqui no Palmeiras você tá vendo aí o Marcelo Lomba o Everton que tá com a face muito da hora muito top mesmo Luan Garcia e vamos subindo aqui quero ver como é que tá a face do Hendrick velho quero ver como é que tá aqui mano ó o Danilo aqui ó o Danilo também era pra estar no Forest na versão que eu baixei era pra estar lá eu vi o MR Games mostrando o Danilo lá no Forest mas não sei porquê eu baixei e ele não tá velho não sei porquê mas vamos subindo aqui ó vamos ver aqui quem mais que tá no Palmeiras o Gabriel Menino também tá com a face muito boa e cadê o Hendrick rapaz onde é que está o Hendrick você está aí você está aí Hendrick caraca cadê o Hendrick será que eu passei e não vi mano olha só onde tá o Hendrick velho eu vim achar o Hendrick aqui no Real Madrid é por isso que ele não tá lá no Palmeiras mas eu do nada pensei será que ele não tá no Real Madrid será que os caras já colocaram ele no Real Madrid e dito certo tá aqui o Hendrick meu amigo ainda aqui no futebol brasileiro temos o Atlético Mineiro com os seus jogadores olha o Hulk a face do Hulk tá bem da hora e vamos descendo aqui pra vocês estarem observando aí todos os jogadores o Pedrinho também tá bem show aqui essa face vamos descendo aqui eu tô passando muito rápido cara e as faces não estão gerando aqui mas vamos lá vamos ver aqui todos os jogadores do Atlético Mineiro você que é torcedor do Atlético Mineiro aí comenta se tá tudo bem feito aqui ó Guilherme Arana Nathan Silva Thalisson Hever Igor Rabelo e o Heverton e agora estamos aqui no Cruzeiro rapaziada do time que o Ronaldo o Fenômeno é dono como todo mundo já sabe e vamos dar uma olhada aqui acredito que a maioria das faces esteja meio padrão mas não tem problema nenhum vamos dar uma olhada aqui esse cara aqui o Heverton tá com a cara meio de chinês ou asiático mas eu acredito que o cara não seja assim mas não tem problema nenhum vamos subindo aqui vamos ver aí ó ó ó o bambu meu amigo se esse cara é jogador eu sou astronauta mas tudo bem não vem ao caso então vamos continuar vendo aqui o nosso querido Cruzeiro né que o nosso querido Ronaldo aí é o dono dele como todo mundo já sabe e vamos ver aqui rapaz a unicão aí ó quero ver a face do Ramiro a face do Ramiro ainda não tá aquela face editada Danielzinho aqui tá bem da hora e é isso cadê Matheus Davó aqui e o Edu ainda tem mais temos o Lincoln Tiago e João Paulo ainda tem esse Wesley aqui em cima agora a gente tá aqui do Vascão da Massa o time do Casimiro aí você já começa com o Alex Teixeira o Pedro Raul Tiago Reis Figueiredo Eric Figueiredo não sei quem é esse eu não conheço muito o time do Vasco na verdade eu não conheço nada do time do Vasco conheço ninguém aqui ó mas vamos descendo aqui e dando uma olhada aqui ó esse aqui eu conheço que é o Nenê então pelo menos um eu conheço aqui do Vasco que é o Nenê só ele ele já tá ficando velho coitado 40 e poucos anos 45, 46 nem lembro quanto é que tem de idade o Nenê mas ele já tá bem coroa mas vamos descendo aqui ó pra vocês verem o time do Vasco e é isso rapaziada esse é o Vascão da Massa vamos descendo aqui e é isso acabou o time do Vasco autoriza Ricardo Marques Ribeiro bola rolando está valendo é pra você é na Globo vai agradecendo o empaque esse jogo não merece 0x0 não é um jogo muito interessante tecnicamente quanto 0x0 Gaciba por favor você falou antes do jogo eu tava fazendo levantamento nos últimos 100 jogos que nós tivemos no campeonato brasileiro apenas 3x0x0 nós tivemos né é uma proporção pequena e aí Obrigado.